Música Amados, vamos abrir as nossas bíblias em Gênesis 22 a partir do verso 1 Gênesis 22 a partir do verso 1 Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse Abraão, ele respondeu Eis-me aqui, acrescentou Deus Toma teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois, Abraão de madrugada E tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos E a Isaac, seu filho Rachou a lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus havia indicado Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos Viu o lugar de longe Esse lugar era Jerusalém hoje, atual Jerusalém Então disse os seus servos Esperai ali com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado, voltaram-se juntos de novo Voltaremos juntos de novo Tomou Abraão a lenha e o colocou sobre Isaac, seu filho Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo Assim caminharam ambos juntos Quando de Isaac disse a Abraão, seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Respondeu Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho O cordeiro para o holocausto E seguiram ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus havia designado Ali edificou Abraão o altar Sobre ele pôs a lenha Amarrou Isaac, seu filho E deitou o altar em cima da lenha E estendendo a mão Tomou o cutelo para imolar o filho Mas do céu bradou o anjo do Senhor O Cristo eterno Abraão Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então lhe disse Não estenda a mão sobre o rapaz E nada lhe faça Pois agora sei que temes a Deus Porque não negastes o teu único filho Tendo Abraão eguido os olhos Viu atrás de si um carneiro Preso pelos chifres Entre os abusos Tomou Abraão o carneiro E ofereceu o holocausto Em lugar do seu filho E pôs Abraão o nome daquele lugar O Senhor proverá Daí se até o dia de hoje No monte do Senhor se proverá Então do céu bradou pela segunda vez Eis o anjo do Senhor O Cristo E Abraão disse Jurei E Abraão disse Jurei por mim mesmo Diz o Senhor Porque fizestes isto Não me negaste Teu único filho Deveras te abençoarei Certamente multiplicarei A tua descendência Como nas estrelas do céu Como a areia da praia A tua descendência possuirá A cidade dos seus inimigos Nela serão benditas Todas as nações da terra Porque obedecestes a minha voz Então Abraão E os seus servos Juntos foram para a serba E fixou residência Eterno Deus Bendito Pai Muito obrigado pela tua palavra lida Muito obrigado pela liberdade Que temos de nos reunir Pedimos Fala conosco Ensina-nos Gera no nosso coração Conhecimento do Senhor Aviva Senhor Deus A nossa fé E a confiança Senhor Que devemos ter no Senhor Nós assim oramos Assim te pedimos Em nome de Jesus Amém Eu me identifico muito com Abraão Se existe alguém na Bíblia Que eu me identifico Se existe alguém que Eu olho para as escrituras E falo Eu me identifico com essa pessoa Abraão Eu creio se eu perguntar aqui Com alguns irmãos aqui Quem é a pessoa na Bíblia Que você mais se identifica Alguém que você olha para a Bíblia E fala assim Olha essa pessoa Eu olho para essa pessoa E me vejo na história dessa pessoa Curiosamente Existem até alguns detalhes Na vida de Abraão Que muito se parece comigo Sempre quando eu olho Para a história de Abraão Já tive muitas experiências com Deus Praticamente quase todas as experiências Que eu tive com Deus falando comigo A maioria das vezes Que Deus falou comigo Deus usou a história de Abraão Para falar comigo Lembro uma vez que Deus usou Numa madrugada Era mais ou menos meia noite E onde Deus trouxe o texto Justamente esse texto também Deus já falou muitas vezes comigo Com esse texto Várias experiências na minha vida De renúncia Várias experiências na minha vida De cura De restauração Muitas das vezes Deus usou esse texto De Gênesis 22 Eu lembro uma vez Que era mais ou menos meia noite Meia noite e meia Eu chorava muito Eu chorava muito E Deus usou esse texto Quando ele fala com Abraão Abraão Oferece o teu filho A quem tu amas Esse detalhezinho é terrível A quem você ama Abraão Abraão o que eu estou te pedindo Eu estou pedindo para fazer Eu sei do que você sente Eu não estou pedindo para você fazer algo Desconsiderando o que você sente no seu coração Eu lembro que quando Deus falou isso comigo Deus falou muito forte Oferece teu filho Lembrando desse texto de Abraão Quando ele fala Oferece o teu filho E uma das coisas que Deus falou muito comigo E é curioso que Deus fala com Abraão Você já parou para pensar Se Abraão chegasse para Sara E falasse Sara Deus acabou de falar comigo ali Para oferecer o nosso filho em sacrifício Você acha o que Sara ia fazer? Você está doido Você não tem noção O que é ficar grávida de um menino Aos 90 anos de idade Aos 91 anos de idade Está louco Aqui não A Sara ia pegar esse menino Ia grudar nele e falar Sem essa Esse papo de falar Que você vai oferecer meu filho em sacrifício Nunca Uma pessoa Seu marido chega para você E fala isso Amado Graças a Deus Se alguém no nosso meio Chegar falando Olha Deus mandou matar o meu filho Amarra Manda prender Porque está maluco mesmo Isso não acontece Nos nossos dias mais Bota uma camisa de força nele Interna que está louco Isso não existe mais Isso aconteceu com Abraão Isso se desdobre De outras formas Na nossa vida E eu vou falar sobre isso também Mas uma coisa que Deus falou comigo muito forte Usando esse texto de Gênesis 22 Nesse momento da minha vida E quando Deus falou com Abraão Uma das coisas que Deus falou comigo foi Eurípides Tem coisa que eu falo é com homem Existem coisas Que uma mulher não consegue ouvir Existem decisões na vida Que quem tem que tomar É homem Tem muito lar Amado Desestruturado Tem muito lar Abalado Tem muito lar Não vivendo Aquilo que Deus Tinha para esse lar viver Pelo simples fato Do homem Transferir para a mulher Algo que ela nunca vai dar conta de fazer Você acha que Sara Ia dar conta de obedecer a essa voz? Amado Quem ia conseguir fazer isso Era Abraão Então eu me identifico muito com Abraão Uma das primeiras coisas que Deus tratou No meu coração Num processo de muito confronto De muita De muita restauração E ouso dizer até de conversão Porque eu frequentava a igreja Desde os meus oito anos Mas não havia passado Por uma experiência genuína De novo nascimento Fui ter essa experiência Infelizmente Depois dos meus Trinta anos de vida Hoje tenho quarenta E depois dos trinta anos Que eu fui experimentar Uma genuína conversão Mesmo estando na igreja Desde os meus oito anos Isso eu falo de mim mesmo Eu mesmo me julgo Mas me identifico muito com Abraão Porque Abraão Amado É um homem marcado Por abandonos Perdas e renúncias Quando você olha Quando você olha para esse texto De Abraão Amado De Gênesis 22 E você vê ele Passando Por essa dura Experiência Esse absurdo Que sinceramente É um absurdo Porque a prática De sacrificar O próprio filho Era uma prática Completamente pagã Você imagina um dia Deus vira um homem E se revelar Como Deus Que não tem nada a ver Com aquilo que ele sabia De Deus Porque prática De sacrificar Filho É prática de Moloque E aí de repente Deus se coloca Diante desse homem Apresentando praticamente Como um Deus Que não expressa O caráter dele No sentido do amor No sentido De um Deus Que prometeu algo E Abraão Amado A Bíblia fala Que ele Imediatamente Obedece a Deus Mas o que Que leva um homem Como esse Experimentar Deus De uma forma Tão tremenda Conhecer Deus De uma forma Tão tremenda Que não Questiona Aquilo que Deus Está falando Com ele O que Que esse homem Viveu Na vida Que ele Conhece O caráter De Deus De uma forma Tão tremenda Que o leva A estar Diante De uma Prática Tão Terrível E absurda Que é Sacrificar O próprio Filho Gênesis 12 Narra A experiência De Abraão Ouvir A voz De Deus Quando você Começa Lá a ler A partir De Gênesis 12 Você tem A experiência De Abraão Ouvir A voz De Deus E isso O leva A sair Da casa Do seu Próprio Pai Gênesis 12 1 Diz Ora O Senhor Diz Abraão Sai Da tua Terra Da casa Da tua Parentela Da casa Do teu Pai E vai Para uma Terra Que eu Ainda Vou te Mostrar Primeira Coisa Que acontece Na vida De Abraão Abraão Para que ele Conhecesse Deus Ele aprende Deixar O seu Passado Para trás Amado Hoje Eu vejo Muitas Pessoas Que querem Descobrir Quem Deus É Que querem Ter uma Experiência Com Deus Que querem Viver Algo E querem Conhecer A gente Canta Tanto Isso Deus Eu quero Te Conhecer Deus Eu quero Conhecer O teu Coração Deus Eu quero Viver A tua História Mas são Pessoas Que não Deixam O passado Para trás Abraão Deixa O seu Passado Abraão Vai Para uma Terra Completamente Desconhecida E Quando você Vê A história De Abraão Abraão Fica Praticamente Durante 60 Anos Vivendo Literalmente Como Nômade No deserto Situações De Chegar No lugar E não Ter comida Ali Ter que ir Para outro Lugar Chegar No lugar Não Tem água E a água Daquele lugar É uma água Ruim Ele vai Para outro Lugar Amado Esse processo Durou 60 Anos Na vida De Abraão Abraão Não saiu De um lugar E já foi Para o outro E aquilo Foi Simplesmente Assim Num estalar De dedos 60 Anos Vivendo No deserto Baseado Numa promessa De uma terra Que ele ouviu Deus falar Para ele Sair Da sua casa Do seu pai Durante esse tempo Que Abraão Vivia no deserto Ele se torna O pai Dos hebreus Porque essa palavra Hebreus Significa Aquele que Caminha Aquele que Vive processos Aquele que Está num processo De construção Hebreus Significa Aquele que Vive caminhos E processos O Abru O hebreu Davi Quando ele Sai da casa Lá Quando acontece Aquele problema Com Saúl E ele vai Viver lá Nos Com aqueles Excluídos E aí A caverna A caverna De Adulão Ele vai Fugir De Saúl Davi Ele é chamado De Abru Ele é chamado De Hebreu Porque Essa experiência Na vida de Abraão O marcou Profundamente A experiência De um homem Que vive Processos Na vida A experiência De um homem Que caminha Porque vida Cristã É isso Amado A vida Cristã É um processo De caminhar Por isso Que a Bíblia Fala Que Jesus É a porta Mas Jesus Também É um Caminho Você precisa Caminhar É um processo Na vida Amado Todos os dias Eu deparo com pessoas Que querem ser transformadas Que querem uma vida transformada Querem Querem Viver experiências Com Deus Mas são pessoas Extremamente Estagnadas Paradas Fechadas Em si mesmas E não estão dispostas A se movimentarem Para aquilo que Deus Quer realizar Na vida deles Uma frase Que na verdade Denuncia O coração De muitas pessoas Principalmente Quando diz respeito A fazer um curso Principalmente Quando diz respeito A ir para um lugar E ali passar Por um processo De restauração E de cura É a seguinte frase O Deus Que age lá Age aqui também Eu não preciso ir lá Quando a pessoa Fala isso Ela já demonstra Que é uma pessoa Que não está disposta O que? A se deslocar A caminhar A medida que Abraão caminha Ele vive Ele vive todo tipo De processos Renúncias E perdas A primeira coisa Que Deus Que Deus faz Na vida de Abraão É ensiná-lo A deixar O seu passado Para trás Aquilo que Aquilo que Ele Que dava segurança Para ele Depois Abraão Debaixo Debaixo de um problema Muito difícil Com o seu sobrinho Ló Ele tem que ter A dura experiência De ter que romper Com o seu parente Não porque Veio dele Mas por conta De um conflito Dos pastores de Ló E dos pastores De Abraão E ali havia Um problema E Ló E Abraão Com esse coração De renúncia Diga Fala para o seu sobrinho Olha O lugar que você escolher É o lugar que eu vou ao contrário E Ló Né Escolhe lá As campinas Do Jordão Né Próximo a Sodoma E Gomorra Então Abraão Passa por uma Por uma segunda Perda na vida dele Que é uma ruptura Com um parente Depois Abraão Vive aí Uma enorme luta Com ele Com a esposa dele Que é gerar Uma promessa Pastor Carlos Falou aqui De promessa Amada O que esse homem Viveu De ter que esperar Esse filho Nascer Não foi fácil A escritura Diz que A esposa dele Era estéreo Não poderia ter filho Uma promessa Feita por Deus Mas infelizmente Amada E essa mulher Chegou a dizer Que Deus Ela tem uma expressão No texto que diz Deus não me dá filhos Um filho Que nunca vem Uma promessa Feita por Deus E um filho Que nunca vem E pior Sara entra Na menopausa Ela perde A capacidade Se já era estéreo Agora ela estava Com 90 anos E Ela tem uma ideia Um bebê de proveta Um bebê de proveta O texto diz Que ora Sara Mulher de Abraão Não lhe dava Filhos E ela tinha Uma serva egípcia Cujo nome Era H E disse Sara E disse Sara Abraão Na verdade Não é Sara No início Ali é Sarai Eis que o Senhor Não me impede De dar a luz A filho Amado Você consegue Imaginar o coração Dessa mulher Anos Anos E anos E anos E anos E aí Bem A promessa Vai acontecer Você acha que Isso era fácil Com essa mulher Nunca Havia uma promessa De Deus E de repente Essa mulher Se via Como alguém Que impedia A promessa De Deus Essa mulher Começa a buscar Tudo quanto é Tipo de possibilidades Para ter que fazer A promessa De Deus Cumprir Quantas experiências As pessoas vivem assim Elas olham Para os seus lares Vê a promessa De Deus Sendo Dita naquele lar Mas ela olha Para a vida dela E fala Não, isso aí Você sabe Posso ser sincero Isso é para o meu marido Não é para mim não Isso é para a minha esposa Não é para mim Amado Quantas vezes No casamento As pessoas vivem isso Filhos vivem isso Sinceramente Aquilo que Deus prometeu Não é Que Deus prometeu Para essa casa Não é para mim Talvez é para o meu marido Talvez é para o meu filho Eu não vou viver isso Eu não vou viver isso E Sara Nesse desespero Amado Diz Eis que o Senhor Me tem impedido De dar a luz Toma pois A minha serva Porventura Tereis filhos Com ela Engraçado Fala Tereis Filhos Então significa Que Sara Já estava o que Acreditando Que a vida de Abraão Seria com aquela mulher Ter filhos De filhos Não seria só um momento E Abraão Ouviu a voz Da sua esposa Com certeza Abraão ouviu A voz da sua esposa Querido Mas Abraão Após ter o filho Ele se deita Com a sua escrava Ter um filho Com ela E após ter um filho Com Abraão Abraão Ter um filho Com H Abraão Sofre uma terceira Perda na vida dele A triste realidade De ter que ver O filho dele Recém-nascido Ser mandado embora De casa O texto de Gênesis 16 diz o seguinte Quando se viu grávida Desprezava Agar e a sua senhora E Sara Maltratou Tanta sua serva Que ela fugiu De casa Amado Olha a experiência Desse homem agora Ter que ver Duas mulheres Brigando dentro de casa Esse é o homem Que a gente chama De pai da fé O nosso pai da fé Que é Abraão Viveu isso Você consegue imaginar O que isso construía Dentro dele A casa dividida Duas mulheres brigando Esse menino Tem que ser mandado embora Sara estéreo Uma culpa terrível Diante da vida Diante de Deus Diante do marido Diante da sua Parentela Diante dos seus Empregados Diante da sua família Porque era muita gente Que saiu com ele Nessa caminhada Rumo à promessa de Deus E Sara Além de ter que viver Toda essa culpa Ela tem que viver A pior experiência Que uma mulher Vive na vida Competir com outra mulher Imagina Essa é a experiência No meio dessa briga O texto diz que H Foge 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 E leva O seu filho ainda a beber Deus tem misericórdia O texto fala que Deus tem misericórdia De Sara E manda ela voltar E fala Vai Volta E submete A sua senhora Submete A Sara Abraão Acredito que ele Falou Graças a Deus Amém Deus O senhor Interviu na história Gente Eu imagino O que que é Essa mulher É ter que voltar Para casa Você consegue imaginar Alguém Voltar Para um relacionamento Em Literalmente Essa pessoa Ter que fugir Você acha que Isso foi Foi normal A convivência Dessas duas Dentro de casa Nós viramos Uma paz Não Doze anos Se passam E Deus O anjo de Deus O Cristo eterno Ali é Cristo No Velho Testamento Com mais dois anjos Visita Abraão Doze anos Se passaram Doze anos Esse menino Já pré-adolescente Querido Você precisa entender Que uma criança Com doze Um menino De doze anos Numa cultura Numa cultura De hebreus Numa cultura judaica É completamente Diferente De um menino De doze anos Nos nossos dias de hoje O menino De doze anos Naquela cultura É um adulto É um homem Já formado Jesus com menos Já pregava Para doutores Isso não era porque Ele estava ali Tomado Convulsivamente Pelo Espírito Santo E falava Não Jesus estava ali Ensinando Porque a cultura Permitia que nessa idade Ele já pudesse Interagir como um homem Ismael já era Já era um rapaz Já Já tinha entrado Na fase adulta Não era um adolescente Porque não existia isso Naquela época Era um homem E depois de doze anos O anjo do Senhor O Cristo Eterno O texto ali fala Anjo do Senhor Com letra maiúscula Se manifesta Vai até Abraão E lhe promete um filho Sara está onde Amado? Escondida Não atenda Abraão tinha Sara tinha noventa anos Abraão cem E a Bíblia fala Que Que o anjo Chega Para 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 Abraão E fala Você A promessa Vai se cumprir Amados Você não tem noção O que é Ouvir isso de Deus Quando você acha Que está tudo resolvido Deus Planejei Elaborei Fiz certinho E agora Deus Posso descansar E Deus vai lá E traz uma palavra Que abala tudo Você está achando Que você já está vivendo O que Deus tem Para a sua vida Isso não é O que eu tenho Para a sua vida A promessa Que eu tenho Para a sua vida Vai se cumprir Deus não se cumpriu Não se cumpriu Porque o filho Que eu te prometi Nascerá Do ventre Da tua esposa É do ventre Dela Que esse filho Vai nascer A Bíblia fala Que Sara Estava escondida Atrás de uma tenda E o que o texto fala Que ela caiu Engargalhada Amado Tem momentos Na vida Que a gente Tem que tomar cuidado Para não rir Na cara de Deus Porque tem coisa Que é impossível Deus Como? Você sabe por que Que Sara riu? Porque eu imagino Que ela falou assim Deus Você não está entendendo Como é que o Abraão está não E como é que eu estou Terei que ter um poder Da ressurreição Para ressuscitar Certas coisas aqui Que não funcionam mais Por isso que ela rir Meu irmão Mas o anjo fala Daqui a um ano Esse menino vai nascer Somando amado São 65 anos Desde a promessa Desse filho Uma gravidez De 65 anos A gente acha Que algumas gravidezes É de nove meses Pois é A gravidez Desse filho Foi 65 anos Esse menino vem E a Bíblia fala Que Abraão Dá uma festa Abraão dá uma festa Alegre Celebrando A vida desse menino E não somente Uma festa Quando ele nasce Mas uma festa De uma semana Quando ele é desmamado E sabe o que acontece A Bíblia fala Que Ismael Já rapazinho Ismael com 12 anos Por isso que eu falei Ismael agora tem 12 anos Olha para essa festa De desmame E a Bíblia fala Que ele Caçoou O Piazinho lá Como diz os curitibanos Zoou Eu nem imagino O que que levou Ismael Ter que tirar onda Com 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 Isaac E a mãe dele Apoiou E começou a ter uma briga Meu irmão Sara viu isso Chamou Abraão E Ordenou Que ele expulsasse Ismael E Agar De novo Essa é a mulher Que Pedro fala Que chamava Abraão De senhor Senhor Faz isso Sim senhor Sim senhor E a Bíblia fala Que Abraão Obedeceu Até por Ordem de Deus Ouve a tua esposa E a Bíblia fala Que isso Pesou o coração De Abraão E o texto Narra É incrível Porque o tempo Não nos permite Mas o texto Narra Que Abraão Preparou Até a comida O goiano Fala Preparou Um imbornal Com a comida Lá E deu pro filho Deu pra Escrava E mandou Eles embora Mais uma ruptura Acontece no coração Desse homem Esse é o pai da fé Você consegue imaginar Como a fé é construída Em meio a perdas Renúncias E abandonos É esse homem Que a Bíblia fala Que é o pai da fé O homem que vive Conflitos em casa Um homem Que tem que abrir mão De um filho Que ele ama Amado Esse pai Viveu 12 anos Com esse menino Um homem Que vê ele Sair da casa Do pai dele Um homem Que vê Um parente Dele Muito próximo Ter que romper Com ele E esse parente Perder a família Toda Todo mundo Morando na imoralidade E a história De Abraão Falar Esse era o pai Da fé Um homem Que tem parente Morando na imoralidade E envolvido Com tudo Quanto é tipo De porcariada Ele tinha parente Envolvido com isso Um homem Que tinha uma casa Dividida Um homem Que era chamado Senhor Mas muitas das vezes Teve que obedecer A mulher E errando Na vida E tantas outras Experiências Que a gente fosse Ler a história De Abraão E por ironia Que essa palavra Não cabe Dentro de um princípio Cristão Mas vamos usar Uma expressão Por ironia Quando o menino Completa Doze anos Justamente A idade Em que Ismael Foi mandado Embora E a Bíblia Fala que Abraão Se entristeceu Por conta disso Demais Demais Muita tristeza Na alma dele A hora que isso Acredito Que isso instalou No coração dele O filho dele Agora Isaac Tem doze anos A mesma idade Que o Ismael Vai embora Deus vai Até Abraão E lhe diz Tão grande Absurdo Toma agora Teu filho Teu único Filho Isaac A quem Tu amas Vai a terra De Moriá E oferece ali Como holocausto Quem dorme Com esse barulho Meu irmão Esse é o pai Da fé Amado Esse homem Levanta de manhã cedo Sem demora E ele não faz O texto não fala isso Mas eu não acredito Que Abraão Pegou aquele cutelo Que a Bíblia fala Que ele pega um cutelo Uma faca Numa mão Ele leva um cutelo Na outra mão Ele leva A brasa Do fogo E o texto diz Que Abraão Vai com seu filho E eu não acredito Que essa faca Meu irmão É uma faquinha De cortar pão Eu imagino Que esse pai Amado Amolou Essa faca Muito bem Amolada Para ser rápida Esse é o Abraão Amado Minha esposa Dá aula Uma aula Chamada Renúncia E um dia Depois dessa aula A gente tem um culto Da renúncia É uma semana De aula E o último dia De aula É o culto Da renúncia Cada um Traz uma coisa Cada um Traz algo assim De muito importância Na vida Algo que é muito profundo Na vida Algo que representa A sua própria Renúncia Uns trazem Fotos de família Outros trazem Eu já vi gente Trazer carteira De profissão E abrindo mão Da profissão Abrindo mão Da família Mas amado Que eu já vi gente Trazer um ursinho De pelúcia Para renunciar Não está escrito Eu já vi gente Pegar um ursinho De pelúcia E colocar O ursinho De pelúcia O nome do ursinho Era TED Eu estou aqui Deus Renunciando Meu TED Amado Eu saí da sala Não aguentei ver isso Não Eu falei Pelo amor de Deus Essa é a nossa geração Que chora Por ursinho De pelúcia Amado Eu vejo Todos os dias Um bando De caprichosos A pessoa está lá Em depressão Por que meu irmão Meu pai morreu Tinha 98 anos Eu não aceito Deus fazer isso Comigo Eu estou desprezando O sentimento De perda Não amado Gente que não consegue Liberar O pai Que já está velhinho E bota a culpa em Deus Porque o pai morreu Gente que não sabe Deixar Eu não vou nunca Mudar da casa De papai A casa de papai É tudo que eu quero Na vida Amado A gente só muda De cidade Quando tem garantias De salários De 20 salários Mínimos E de 20 salários A gente só muda De cidade Com certeza Que vai viver bem Chama isso de renúncia A Bíblia fala Que Abraão Saiu Amado Baseado numa voz Que ele não sabia Nem aonde Ele ia chegar Esse amado É o pai da fé Olha aqui pra mim Amado Me perdoe Falar isso Nós somos Um bando De caprichosos Que choram Por coisas Amados Amados Tão significantes E chamamos isso De Isaac Estou renunciando Meu Isaac Amado Isaac É promessa de Deus A nossa vida Eu já vi gente Chorar desesperadamente Já amado Em nome de Jesus Eu estou falando Uma coisa pra vocês Eu já vi gente Não conseguir Renunciar A pecado E chama isso De Isaac Também Aquele homem Que me espanca Aquele homem Safado Com o perdão Da palavra Amado Que me faz Sentir a mulher Mais Abandonada Do mundo Eu estou falando De adultério Não estou falando De casamento Gente que não consegue Abandonar Pecado Pastor Eu amo A minha esposa Mas É difícil Renunciar A esse Isaac Que é esse pecado Na minha vida Pelo amor de Deus Abraão vai E leva seu filho Amado E o texto diz Que Abraão Fala assim Para os servos deles Fiquem aqui Porque eu vou subir Sabe o que é isso Amado Aqueles homens Não estavam prontos Para ver essa cena Você acha Que aqueles servos Estavam prontos Para ver aquela cena Não estava não É só Abraão Que tinha que viver isso Ninguém ia dar conta De ver isso E Abraão Sobe Sobe com seu filho E no meio Dessa caminhada A Bíblia fala Que Abraão Coloca sobre ele O madeiro Representando Cristo Levando sobre si O madeiro Na mão de Abraão Estava o cutelo Estava o fogo Representando A ira de Deus Sobre o pecado No seu filho Jesus Condenando em Cristo Jesus Os nossos pecados E Abraão Ouve aquela pergunta Terrível Pai Sim meu filho Está aqui o madeiro Está aqui o fogo Está aqui o cutelo Cadê o cordeiro E Abraão Fala Deus proverá Para si o cordeiro Amados A Bíblia fala Que Abraão Chega Monta aquele altar Aquele menino Vendo aquilo Sem entender nada Abraão Monta aquele altar De pedras Abraão Coloca Toda a lenha Pega seu filho Amarra ele Pelas mãos Eu fico imaginando O que se passava Na cabeça daquele menino Deita aquele menino ali Amar Amar Aquilo ali A promessa de Deus Anos esperando 65 anos Esperando Aquele menino Promessa de Deus Na vida daquele homem O texto de Hebreus Fala que Abraão Abraão não excitou Em levar o seu filho Porque sabia que Deus Era poderoso Para ressuscitá-lo Ele ia matar Meu irmão Ele ia matar mesmo Tanto é Amado Que o texto diz Que Abraão Levantou o telo E do céu Bradou Foi um grito Abraão Abraão Não levante a tua mão Para matar o teu filho Isso aqui é pregação Amado De quem passou as férias Com os filhos Passei as férias Com meu filho agora Minha esposa Estava com a mãe dela E a gente ficou Durante 15 dias Dormindo junto Eu e ele Na mesma cama Só eu e ele Amado Quem Eu não sei se você consegue imaginar O que seria isso No coração de um pai Um homem Que foi vivendo Tantas renúncias Na vida E que foi construindo Nele Uma confiança Tão grande E inabalável De que Deus sabia De todas as coisas E que a fé dele Aquilo que ele tinha No coração Estava completamente Depositada Num Deus Que sabe todas as coisas Amado Nós vivemos um tempo Onde a soberania de Deus A vontade de Deus O propósito de Deus Aquilo que Deus tem Para as nossas vidas Se tornou algo Tão insignificante Amado A gente não consegue Renunciar É coisas mínimas Amado Coisas básicas É o que eu disse Para você Eu vejo gente Chamar Isaac De Barbican Barbie O chinho de pelúcia Eu vejo gente Chamar Isaac De pecado Sabe pastor Eu estou traindo A minha esposa Mas a minha amante É um Isaac Na minha vida Que eu não consigo Renunciar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Amado Eu entendo Que quando Abraão Renuncia A sua casa Ele está aprendendo A renunciar O seu passado Eu entendo Que quando Abraão Renuncia Ismael Ele está aprendendo A renunciar O seu presente Mas quando eu vejo Abraão Renunciando Isaac Ele está Renunciando O seu Futuro Porque Ismael Amado A casa do pai dele Era o passado dele O que era o futuro De Abraão? O filho dele O Isaac Amado Tem gente Que precisa aprender Isso na vida Que não basta Você só renunciar O passado Coisa que as pessoas Nem isso conseguem fazer Dentro de missões A gente vê muito isso Tem pessoas Que porque um dia Deixou a casa do pai E foi para missões Eles acham Que está tudo bom Não amado Isso é só o primeiro Só o início Tem missionário Que passa a vida Toda celebrando Que saiu de casa Não isso é só o início Queridos A fé Amado Ela é também Confirmada Na medida em que Você pega o seu futuro O futuro O Isaac Isaac de Abraão De Abraão Isaac Na vida de Abraão Era garantia Do seu futuro O que que Abraão faz? Sacrifica também Isso Deus um dia O Senhor me ensinou A renunciar O meu passado Deus agora Eu estou aqui Colocando todo o meu futuro Nas suas mãos E falando O Senhor O Senhor é poderoso Para fazer todas as coisas Eu também renuncio O futuro que eu planejei Para a minha vida Amado É assim que a fé De Abraão É construída Uma fé Que passa por cortes Por perdas E renúncias Querido Uma fé É amadurecida É uma fé Que sabe lidar Dia a dia Com os processos De rupturas Eu queria finalizar Pedindo para você Abrir o texto De Filipenses 3 Filipenses 3 Filipenses 3 A partir do verso 7 Filipenses 3 A partir do verso 7 Mas o que para mim Era ganho Reputeio Como perda Por Cristo E na verdade Tenho por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Pela qual Sofri a perda De todas as coisas E as considero Como escória Para ganhar A Cristo Amada A fé De uma pessoa Só é construída À medida que ela aprende A renunciar A coisas na vida Você quer ter fé Amado Então aprende A renunciar Você quer ser uma pessoa De fé Não tem as coisas No seu controle Olha aqui para mim Amado Nós vivemos A pessoa Entra no casamento Para se realizar Pessoalmente A pessoa Entra numa religião Para se realizar Pessoalmente A pessoa Entra numa profissão Para se realizar Pessoalmente E isso E isso é uma cultura Pós-moderna Porque a sociedade Sempre valorizou O entendimento De que a Nossa realização Tem que ser coletiva Você precisa entender isso Paulo Paulo fala isso Olha eu quis morrer Eu quis morrer Porque é melhor morrer É mais lucro morrer Mas ele falou assim Olha eu prefiro estar vivo Porque eu prefiro estar vivo Para o progresso E para a alegria Dos meus irmãos Paulo não Não tinha como objetivo Ele falou Eu considerei Tudo perda Amada fé Ela é construída Por meio de perdas Sabe isso aí Que você perdeu Na vida Transforma isso Em fé Em nome de Jesus Sabe isso aí Que você perdeu Na vida Transforma isso Em experiência Com Deus Transforma isso Em renúncia Uma vez eu falei Isso para uma mãe Ela não conseguia Perdoar Ela não conseguia Se relacionar Com Deus Porque ela perdeu Uma pessoa Que ela amava Demais na vida Eu falei assim Por que você não Pega isso aí E oferece Como sacrifício A Deus Querido Nessa manhã Eu gostaria Que você pegasse O seu passado E oferecesse Esse sacrifício A Deus Considerei Todas as coisas Perdas Para ganhar Cristo Paulo diz Você quer ganhar Cristo? Então considere Tudo na sua vida Perda Por amor A Cristo Deus eu renuncio Meu passado Deus eu renuncio Meu presente Deus eu renuncio Meu futuro O próprio Jesus Diz Aquele que Vem após Aquele que Vem após Mim Negue-se A si mesmo Toma tua Cruz e siga-me Porque aquele Que não Perder Todas as Coisas Por amor A mim Nunca Vai achar Vida Mas aquele Que quer ganhar Tudo Vai perder Tudo Amado Eu quero Falar do Pai da Nossa fé Que é Abraão 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 é o Pai da Fé Abraão Tinha uma Vida Difícil Abraão Teve uma Vida Difícil Problema Familiar Confusão Familiar Problema Em casa Perdas Rupturas Cortes Mas a Fé Dele Amado Ele Entendia Que Deus Estava No Controle De Todas As Coisas E Ele Se Entregava A Deus Deixa eu te Falar uma Coisa Presta Atenção Presta Atenção Nisso Que eu Vou Falar Para Você Jesus Quando ele Chega Diante Da Cruz Ele Fala A Seguinte Frase Foi Para Essa Hora Que Eu Vi A O Mundo Foi Por isso Que eu Vim Ao Mundo Sabe Essa Problemada Toda Que a Gente Tem Na Vida A Gente Precisa Entender Eu Falo Isso Para Mundo O Tempo Todo Foi Para Essa Hora Que eu Vim Ao Mundo Deus Quer Me Usar De Alguma Forma No Meio Dessa Situa Tudo Que você Perdeu Na Vida Seja Por Problemas Seja Por Decisões Erradas Seja Até Por Renúncias Que Deus Mandou Você Fazer E Você Não Entende Seja Por Querer Fazer As Coisas Do Seu Jeito Nessa Manhã Você Vai Transformar Tudo Isso Em Fé Deus Tudo Isso É Para Me Aprender A Confiar Em Ti A Bíblia Fala Se eu Não Engano Em Primeira Coríntios Eu Sempre Se eu Abrir Ali Eu Acho Que Diz Que Paulo Passou Por Um Grande Problema Na Vida Que Ele Desanimou Até De Viver Sabia disso Desanimei De Viver Aí Ele Fala Mas Sabe Por Que Isso Aconteceu Para Que Eu Não Confiasse Mais Em Em Me Mesmo Mas Em Deus Que Ressucita Dos Mortos Deus Quer Transformar Tudo Isso Que Está No Seu Coração Amado Em Fé Nessa Manhã Amém Vamos Levantar E Vamos Orar Eu Gostaria Que Se Você Puder Colocar A Mão No Seu Coração Eu Gostaria De Fazer Uma Oração Com Você Se Você Puder Repetir A Minha Oração Eu Gostaria Que Você Orasse Da Se Se Meu Pai Eu Já Vivi Tantas Coisas Que Eu Não Entendo Eu Queria Nessa Manhã Colocar Tudo Isso Como Sacrifício E Renúncia Transforma Essa Dor Transforma Essa Perda Transforma Essa Mágoa Em Fé Nessa Manhã Deus Transforma Meu Coração Num Coração Cheio Cheio Fé E Não Cheio De Revolta Decepções Mas Fé Deus A Vida Não Me Deve Nada Ninguém Me Deve Nada Tudo Que Eu Tenho É Fé No Meu Coração Que O Senhor É Poderoso Que O Senhor Está No Controle Da Minha Vida E Eu Abro Mão De Toda Dor De Toda Pergunta E Eu Declaro Deus Que A Única Coisa Que Vencerá Esse Mundo É A Minha Fé Essa É A Vitória Essa É A Vitória Que Vence O Mundo A Minha Fé A Fé Que Eu A Fé De Abraão Em Nome De Jesus Amém De A